Salve o nosso São Padroeiro Foi soldado e foi guerreiro Mas lutou só pelo bem São Sebastião Lutou no exército de Deus também E não bastou Não, 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 não Uma flecha não bastou Pra calar a sua voz São Sebastião São Sebastião Rogai por todos nós Salve o nosso santo preferido São Sebastião querido Mora em nosso coração Blah, 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 blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah Blah, blah, blah